Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. O Brasil tem quase 35 milhões de pessoas sem água tratada e mais de 100 milhões sem coleta de esgoto, o que representa quase 50% da população. Hoje vamos falar sobre o saneamento precário na Amazônia. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Os convidados do programa de hoje são os professores Décio Semensato e José Eduardo Martinelli. Décio Semensato é docente do Departamento de Ciências Ambientais do Campus de Diadema, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp. Olá, professor Décio. Seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes. Agradeço o convite e vamos ter aí uma boa conversa sobre o assunto, que é bastante importante para o nosso país. Nosso outro convidado, como eu disse, é o José Eduardo Martinelli, que é professor adjunto do Instituto de Geosciências da Universidade Federal do Pará. Boa tarde, professor Martinelli. Seja muito bem-vindo ao programa. Falando direto aí do Pará. Isso. Boa tarde. Eu estou aqui em Belém do Pará. Agradeço o convite e obrigado também aos nossos ouvintes. Segundo estudos, estima-se que sejam lançadas por anos 182 mil toneladas de plástico na Amazônia brasileira, o que a torna a segunda bacia hidrográfica mais poluída do mundo. Professor Martinelli. Isso. Bom, existem, na verdade, atualmente publicadas na literatura científica... A primeira pergunta é qual é a primeira bacia? Nós somos a segunda? Ah, é uma bacia na China. Na China. É. Na verdade, existe também uma discordância na literatura. Existem aí pelo menos três estimativas. Na estimativa menos conservativa, em que a Amazônia é mais sujinha, aí ela fica em segundo lugar. Mas tem estimativas em que ela é a sétima bacia mais poluída. Então, isso varia entre o segundo a sétima posição. Depende do autor que a gente vai seguir. Por que nós chegamos a essa situação? O problema da Amazônia, em relação ao restante do país, é que a gente tem uma concentração menor de gestão pública e poder público relacionado a obras de saneamento, de qualidade de água, de potabilidade de água, de esgotamento sanitário. Então, na Amazônia, essas coberturas, elas são menores do que para a região sul, sudeste e até mesmo nordeste do país. Então, com isso, a gente tem uma provável concentração maior de plásticos e microplásticos em ambientes amazônicos que vão ser carreados aí pelos rios. Como resolver esse problema do microplástico na Amazônia, professor Décio? Pois é, Joel, é uma forma parecida com todos os outros lugares. A gente tem que ter a implementação de saneamento, sem dúvida, e até para definir para os nossos ouvintes entenderem o que é microplástico. Microplástico são partículas plásticas entre 5 milímetros, tamanho máximo dela, e um micrômetro, ou um milésimo de milímetro. O resíduo plástico que está enquadrado nesse tamanho, nós chamamos de microplástico na ciência. Então, ele é liberado no esgoto doméstico, por exemplo. Ele pode ser resultado da degradação de resíduos plásticos maiores, que com o tempo vão se fragmentando. E isso, então, é uma questão de saneamento, gestão de resíduos sólidos. E o que se fala hoje, internacionalmente, muito importante, é a questão do plástico de uso único. Sabe aquele que quando você vai numa lanchonete, é o copo plástico, é uma embalagem de uso único, você vai na padaria, é aquele isopor que colocam as coisas. Quando poderiam colocar num papel, um saco de papel. Esse material de uso único, segundo projeções até da Organização das Nações Unidas, é de em torno de 15 minutos de uso, ele acaba gerando um resíduo importante. Então, a gente tem, de um lado, saneamento implementado com boa cobertura de coleta de esgoto, de resíduos sólidos, mas também, por outro, a questão de redução desse material de uso único. E o encaminhamento correto da reciclagem, por exemplo. Ou seja, nós temos dois problemas. O primeiro é em relação à coleta seletiva, que deveria ser aprimorada, é isso? E também, como resolver o problema quando o plástico está na roupa? Pois é, quando o plástico está na roupa, isso quer dizer das fibras, né? Eu vou falar e o Martinelli vai seguir com isso. Bom, quando a gente tem, por exemplo, tecidos de poliéster, que vão gerar uma fibra que a gente chama de fibra plástica, na lavagem, eles vão acabar indo, na lavagem de roupas, eles acabam indo para os rios, para os lagos, para os ecossistemas aquáticos. E viram microfibras que a biota, os organismos, acabam ingerindo e tendo problemas, não é, Martinelli? Sim, sim. No caso, a gente fez um estudo aqui em 2022, nas águas marinhas aqui da costa amazônica, em frente aos estados do Pará e do Amapá. E nessas águas marinhas, o principal tipo de microplástico que a gente encontrou, na verdade, foram fibras. Essas fibras também, Joel, nem sempre elas são plásticos. Algumas delas são de celulose. Mas é uma celulose que foi manipulada pelo homem, né? Ela é uma celulose que foi transformada industrialmente. E ela recebeu pigmentos, recebeu aditivos químicos. Então, às vezes, essa fibra, ela não é um componente tóxico, mas ela carrega aditivos químicos que podem, então, tornar ela tóxica. E nesse trabalho que a gente fez, então, nessas águas marinhas, essas fibras são o principal componente que a gente encontrou. E na Amazônia, a gente ainda tem muita lavagem de roupa na mão, né? Nos igarapés, nos rios e nos igarapés, nas cidades de pequeno, médio e até de grande porte. Até em Belém, né? Você se encontra pessoas lavando roupa em igarapés, né? Então, essas fibras, elas são transportadas direto para... para os rios e dos rios para os mares, né? Nos próximos anos, como vai ficar essa situação? É, isso tem um acúmulo grande. Um problema, por exemplo, são as máquinas de lavar roupa. Em um ciclo de máquinas de lavar roupa, são estimadas alguns milhares de fibras liberadas para o ambiente, né? Então, uma maneira de diminuir esse problema e mitigar esse problema seria a instalação obrigatória de filtros nas máquinas de lavar, né? E que essas máquinas de lavar contenham esses filtros e que eles sejam trocados periodicamente. Então, você consegue segurar aí uma porcentagem aí significativa de fibras nas máquinas. Então, é algo que as políticas públicas têm que demandar das empresas, né? Essa instalação desses filtros, por exemplo. É uma solução parcial aí para o problema. Essa é uma solução parcial, professor Décio. Hoje, as políticas públicas contemplam o quê? É, nós temos, por exemplo, a política nacional de resíduos sólidos, né? Que ela não contempla diretamente microplásticos, mas ela contempla resíduos que têm plástico. E essa política nacional, ela não está plenamente implementada e plenamente regulamentada. Então, isso é um esforço que o nosso legislativo nacional deve fazer para que ela atenda plenamente aos seus objetivos para reduzir a geração desses resíduos ou controlar quando eles são gerados. Quando você até fala do futuro, vou até fazer um complemento aqui com o que o Martinelli colocou. Está em negociação um tratado internacional sobre plásticos e os países estão debatendo isso. O Brasil faz parte desse debate. E existe aí uma certa resistência, principalmente dos países que são grandes produtores de petróleo, porque uma parte aí do plástico, né? A maior parte do plástico que a gente tem é derivado de petróleo no uso. Então, esses tratados que tentam, na verdade, banir os plásticos de uso único e reduzir a geração de plástico, eles estão aí no olhar do futuro, que é o caminho que a gente deve seguir. No entanto, existem barreiras políticas e econômicas colocadas aí pelas grandes corporações, alguns países que dependem dela, para que a gente consiga atingir esse objetivo. Aqui no Brasil, a gente precisa botar a política nacional de resíduos sólidos em pleno funcionamento, além de ter também novas leis que acabem restringindo um pouco mais esse uso. Ela está um pouco circunscrita aos municípios hoje, mas ela precisa ganhar uma abrangência nacional. Segundo o Décio, Martinelli, há uma certa resistência em adotar políticas públicas rigorosas para evitar contaminação, que ela é importante para a saúde pública. Um dos objetivos das políticas públicas é a saúde pública da maioria da população brasileira. Como contornar essas resistências para combater a contaminação de uma maneira direta e efetiva? Essa é uma pergunta complicada. Eu acho que a gente tem diversos níveis de atuação. A gente sempre fala de educação ambiental, de conscientização ambiental, e aí a gente trabalha aqui na UFPA, mas é um programa que ocorre em nove universidades, inclusive na USP, que é um programa de ensino de ciências ambientais. Nesse programa, os alunos de mestrado são professores do ensino básico, e eles desenvolvem produtos didáticos, produtos educacionais para aplicar em suas escolas. Então, por exemplo, a gente já desenvolveu produtos para ensino do tema microplástico, junto à sala de aula, junto ao ensino básico. Então, é uma maneira de, através do ensino de ciências, você atuar de maneira mais significativa, mais próxima do ensino básico, junto às crianças, junto aos adolescentes, para uma mitigação futura, porque o cidadão consciente também vai, teoricamente, produzir menos lixo plástico, consequentemente, menos microplástico no futuro. Então, essa é uma das ações que a gente tem trabalhado aqui no mestrado profissional. O caminho é a educação, Dérgio. Pois é, o caminho, sem dúvida, a educação é um dos caminhos que a gente deve seguir. E a gente vê as novas gerações até tão mais atentas do que as gerações mais antigas. Mas, olha, Joel, tem que ter uma pressão também aí sobre o nosso legislativo, sabe? É claro que isso tem um lobby da indústria de plástico, por um lado, né? Mas acontece que plástico de uso único a gente deve reduzir drasticamente. Se nós parássemos hoje, Joel, de produzir plástico, ainda, ainda, até 2050, os resíduos estariam gerando microplástico no planeta. Então, veja, é um assunto que é para ontem, já devia ter sido resolvido. E ainda não está exatamente em discussão clara na sociedade. Você vai lá na padaria, cara, você pode... O quanto que te oferecem de embalagens plásticas na padaria ou no supermercado? Isso deveria, realmente, a gente ter uma mudança drástica de atitude. Para melhorar a qualidade de vida da população. A gente sabe que vários plásticos são obrigatórios para o nosso modo de vida atual. Por exemplo, na indústria da saúde, a gente não vai voltar a usar a seringa de vidro e tripa de macaco, né? Lembra de tripa de mico, né? Que a gente costumava dizer. Então, a gente necessita desses polímeros plásticos na indústria automotiva, aeronáutica, médico hospitalar. Mas, realmente, o plástico de uso único, ele realmente é desnecessário. Então, o plástico é um vilão, mas ele também é um grande avanço tecnológico para a sociedade. E a ideia é diminuir onde a gente realmente não necessita da produção e do uso. Então, realmente, isso é importante complementar. Você sabe que é necessário também conscientizar a população, né? Porque já criou um hábito, né? Você quer guardar sacolinhas até para fazer a coleta seletiva, né? Colocar o lixo de um lado e os plásticos do outro, né? E isso é muito difícil, né? Porque a população já está acostumada, né? A guardar essas sacolinhas plásticas. Dércio, nós estávamos falando, você citou o poder legislativo, a importância de legislar a utilização dos plásticos. Falou da lei, né? De regíduos sólidos. Mas ainda há muitas barreiras. Eu acho que eu gostaria de ouvir você e o Martinelli a respeito das consequências na saúde das pessoas, né? Porque o plástico está contaminando tudo, né? Inclusive os mares. Ele entrou como um grande vilão da natureza, né? De uma maneira geral. Pois é, Joel. O plástico está realmente presente em tudo, tá? A gente vai falar desde lá do Himalai e do Everest até a Fossa das Marianas, já encontrou, e de polo ao polo. E quando a gente fala em humanos, então a gente tem, por exemplo, o trabalho do pessoal da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, que eles publicaram de plástico no tecido do pulmão. Mas nós já encontramos plástico em placenta, nós já encontramos plásticos no sistema circulatório humano, em órgãos genitais masculinos também já foram encontrados, foi resultado recente de pesquisa. Então está em todo lugar. Leite materno também, né? Leite materno, pois é. Você vê, está em todo lugar. O que acontece? A gente ainda não compreende plenamente, plenamente, os efeitos do plástico sobre a saúde humana. Porque isso está em franco estudo. Mas a gente sabe que, além do próprio plástico, os aditivos que fazem parte dele, como pigmentos, estabilizadores, eles devem ter um efeito tóxico também. E isso cria algo que a gente chama de estresse oxidativo, que vai se resultar na inflamação, uma inflamação contínua das pessoas. Isso em organismos, outros organismos a gente já observa, em humanos, ainda a turma que trabalha com a saúde humana, tem avançado. Mas ele deve ter, sim, efeitos importantes, porque nós já estamos encontrando ele em todo lugar, até no corpo humano. Vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem A FAO lança diretrizes atualizadas para combater incêndios florestais extremos. Maira Lopes, de Nova Iorque, tem as informações. Notícias do Mundo, com a ONU News. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação divulgou recomendações sobre como gerenciar riscos de incêndios florestais prejudiciais que podem ameaçar as pessoas e o meio ambiente. O documento atualiza as diretrizes voluntárias anteriores da agência, publicada há duas décadas, e incorpora novos conteúdos para enfrentar os desafios decorrentes da atual crise climática. Segundo dados citados pela FAO, previsões apontam que os incêndios florestais extremos se tornarão cerca de 50% mais frequentes até o final do século. Mudanças ambientais ligadas à mudança climática, como aumento da seca, altas temperaturas do ar e ventos fortes, devem resultar em temporadas de incêndio mais quentes, secas e longas. Atualmente, cerca de 340 milhões a 370 milhões de hectares da superfície da terra são queimados por incêndios florestais anualmente. Quando esses incêndios se tornam extremos, podem afetar negativamente o desenvolvimento sustentável, ameaçar os meios de subsistência das comunidades e gerar grandes volumes de emissão de gases de efeito estufa. O lançamento das diretrizes atualizadas é a atividade de estreia do Centro Global de Gerenciamento de Incêndios, que foi lançado em 2023 pela FAO e pelo Programa Mundial da ONU para o Meio Ambiente. Apoiado pelos governos do Canadá, França, Alemanha, Portugal, Coreia do Sul e Estados Unidos, o Centro busca unir a comunidade global de gerenciamento de incêndios e aprimorar as capacidades nacionais para a implementação de estratégias integradas de gerenciamento. Foi anunciado um financiamento em quase 5 milhões de dólares desde o seu lançamento para a FAO. Esse é um endosso crucial para a missão de reduzir os efeitos adversos dos incêndios florestais na sociedade, paisagens e no clima global. Da ONU News em Nova Iorque, Mayra Lopes. Os problemas dos incêndios florestais são gravíssimos, inclusive atingem muito a Amazônia, a sua região, né, Martinelli? Isso, isso. Bom, eu moro em Belém, a gente está aqui na foz do sistema do Tocantins-Araguaia, aí é uma região que chove muito, mas em 2022 foi um ano marcante porque em agosto e setembro a gente sentia aquele cheiro de queimada no ar, né, muito constante. Ontem mesmo a gente sentiu isso e não é algo muito comum aqui em Belém pela quantidade de chuva, né, então realmente é muita queimada na região. Mas eu queria só complementar a fala do Décio, né, sobre os microplásticos e a saúde, né, humana. A gente, na saúde humana a gente está avançando, mas ainda falta muita pesquisa, mas a gente já tem mais resultados para a saúde animal. Então quando ele falou do estresse oxidativo isso realmente acontece já em diversos modelos animais. A gente está testando aqui uma anêmona do mar, que é uma anêmona que não ocorre só na Amazônia, mas na costa brasileira como um todo, né, em relação a esse estresse causado pelos microplásticos. Mas também o que a gente acabou de publicar esse ano foi o trabalho de uma aluna de mestrado muito batalhadora, né, uma pesquisadora jovem, mulher negra aqui da Amazônia, que teve diversas dificuldades e conseguiu, né, foi até o final, defendeu e publicou seu trabalho, que é pioneiro na região amazônica, que é o primeiro registro do uso de plásticos em aves, na nidificação de aves, ou seja, as aves utilizando o plástico para construir os ninhos. Então é o Japu ou o Japó, depende de onde você está no Brasil, chama Japu ou Japó, essa ave ela seleciona ativamente os fios de nylons e cordas da pesca, né, material de pesca descartado, ela vai lá, seleciona esse material e constrói os ninhos com esses plásticos. Bom, esses plásticos teoricamente eles são inertes, o Décio até pode depois confirmar aí, né, são pedaços de nylons, né, o nylons ele é atóxico. Porém, o que a gente descobriu junto com o parceiro meu e do Décio, o professor Niclaus, lá do IPEM, é que eles possuíam seis aditivos químicos e desses seis aditivos, cinco deles continham algum nível de toxicidade em testes animais, né, então essas aves estão usando plásticos que carregam corantes que são tóxicos, que possuem... E pode ameaçar a espécie. Sim, sim, porque imagina que os ovos vão se desenvolver num ninho que possui produtos tóxicos e depois vão eclodir e aquelas aves jovens vão continuar ali associadas àquele ninho, né. Então, a gente não sabe qual que é o efeito na saúde das aves, mas potencialmente deve haver algum efeito, né. Bom, agora nós vamos conversar com a nossa especialista em ODS, a Gabriela Shabu, que vai trazer as novidades dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Boa tarde, Gabriela. ODS em Pauta. Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes do Brasil ODS. Tudo bem? Tudo bem. Hoje eu estou conversando com esses professores, o professor Desi, o professor Martinelli, sobre o aumento de microplásticos, né, na Bacia Amazônica. Mas quais as novidades que você traz hoje? A novidade que eu queria trazer hoje, Joel, que eu acho que é a novidade mais importante nesse tema dos objetivos de desenvolvimento sustentável, é de que o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, ele produziu uma série de 17 cadernos contando para as pessoas como que está o avanço do Brasil nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, acho que esse é o grande destaque. E a notícia é boa ou não? Ah, estou lendo todos ainda, Joel. Ainda não terminei a leitura, são cadernos parrudos que explicam como que aquele tema foi incorporado no Brasil, quais são os indicadores que estão sendo usados para monitorar aquele tema e contam para a gente como que está o andamento daquela meta com dados de até 2022. Porque como eles produziram, passaram o ano passado de 2023 produzindo esse caderno, as informações são com dados até 2022. O tema do programa de hoje, Joel, ele tem relação com o ODS-6, Água Potável e Saneamento Básico, e o ODS-15, Vida Terrestre. Aí você vai falar, poxa, mas não é água, né? O que a gente está falando de vida terrestre? É porque, na realidade, no âmbito da Agenda 2030, o ODS-14, apesar dele chamar Vida na Água, ele está preocupado com a vida no mar. e o ODS-15, que é o ODS que chama Vida Terrestre, está preocupado com a proteção das bacias, dos rios. Então, a gente fala de ODS-15 no programa de hoje. Aí eu trouxe, Joel, algumas informações do caderno do IPEA sobre como que a gente está nesses dois objetivos. Eu acho que vale a pena depois, quem tiver mais interesse, pesquisar na internet, jogar na internet para saber mais informações, mas dá para ver lá num quadro em cada uma das publicações que tem mais ou menos aí entre 20 e 30 páginas, mais ou menos 20 páginas, a publicação sobre cada um dos ODSs. Segundo o IPEA, a gente até que não vai mal em ODS-6, que trata do acesso à água potável e saneamento básico, mas a gente está melhor na parte do acesso à água potável do que na parte do saneamento básico. Então, na parte do saneamento básico, apesar de a gente ter avançado, no sentido de ter mais gente com acesso ao saneamento, a gente ainda não tem, tem algumas, tem alguns entraves ainda para atingir saneamento básico para a população toda do Brasil, tanto que a gente está vendo, a falta de saneamento é o que está prejudicando a qualidade da água na bacia amazônica. E aí, a gente tem o ODS-15, que eu achei que a gente estava pior, Joel. eu achei que a avaliação ia ser pior. A gente não está bem em área florestal, porque a gente perdeu a área florestal no âmbito do Brasil, então, quando a gente compara o percentual da área ocupada por florestas, a gente tem hoje menos floresta do que a gente tinha lá quando a gente pactuou a Agenda 2030 entre os países todos que compõem a Organização das Nações Unidas lá em 2015. Se não me engano, da floresta amazônica, só sobrou 20% no país. Não sei se esses dados estão corretos, mas é por aí. Pois é, e aí, ainda tem mais, a gente vai bem na gestão florestal sustentável, no sentido de que a gente está tomando atitudes para minimizar, então, a degradação, para restaurar, então, a avaliação foi positiva na maior parte das metas desse ODS, apesar de a gente ter piorado nesse ponto que é a proporção total do território coberta por área florestal. Então, eu achei que a gente tem que ir trazendo aí qual que é a avaliação do IPEA em relação aos 17 ODS, então, hoje eu trouxe esses dois que têm relação com o tema do programa de hoje e a gente vai trazendo aí as informações ao longo dos próximos programas. Vamos ficar com essa boa notícia que você trouxe nessa avaliação que você fez inicial, né, desse trabalho realizado, desse estudo, e aí você volta na próxima semana contando um pouco mais dos resultados, né, do estudo que foi realizado. Legal, Gabriela, você volta na próxima semana, um abraço e até lá. Abraço, até semana que vem. Professor Décio, o grande problema é, nós temos números escandalosos a respeito do saneamento básico no Brasil, né, quase 50% da população não tem acesso, né, isso é um número não só escandaloso como contribui para a poluição, né. Pois é, Joel, como é que a gente pode conceber que uma das maiores economias do mundo, né, o Brasil sempre aí tá, ah, nós somos aí o G7, G8, vai, as 10 ou 20 maiores economias do mundo, né, você vê que só falar esse número de economia não é suficiente, quando ela não tá bem distribuída e quando ela não está acompanhada de uma série de outros indicadores que vão dar qualidade de vida e bem-estar. No nosso país, o saneamento é algo realmente impensável, né, metade da nossa população, mais 100 milhões de pessoas não tem acesso ao esgoto tratado, a coleta e o esgoto tratado. Como é que a gente pode pensar em desenvolver um país, desenvolver as pessoas, realmente ser um, e eu digo assim, não tô mirando a Europa, não tô mirando essa coisa hemisfério norte, tô mirando a gente mesmo, de sermos uma sociedade que dê oportunidades às pessoas. Como é que a gente vai fazer isso se nem o nosso esgoto a gente tá conseguindo tratar? Então, assim, de um lado tem o marco regulatório aí do saneamento colocado recentemente, as privatizações também do sistema de saneamento. Eu olho com bastante reticência. Ah, isso que eu ia te perguntar, o que você achou dessa privatização? Bom, quando a gente tá olhando aqui no caso de São Paulo, nessa BESP, e no caso a empresa que venceu é a empresa que administra lá no Macapá, lá em Macapá, no Amapá, Equatorial, espero que dê certo, mas veja, quando a gente coloca um serviço público essencial na lógica de mercado, na lógica de gerar lucro, isso acaba criando certas extorsões. É claro que existe essa questão de que o Estado não consegue investir ou as deficiências de gestão do Estado, porém, água, saneamento, isso é serviço essencial, isso não é mercado, não é mercadoria. E esse do meu ponto de vista. Então, eu olho com certa reticência. Se realmente vale para uma empresa ou ela na planilha de lucro, de investimento, vale a pena investir em levar a coleta de saneamento a certas regiões do nosso país em que não vai trazer aquele retorno econômico que ela espera. Isso deve virar ações a pequenos municípios, né? As pequenos municípios que têm poucos recursos, né? Pois é. E aí você faz um link aqui com a Amazônia, né? Aqui, 70% das cidades não possuem tratamento de água. Então, tem essa desigualdade, a desigualdade dentro do país, né? Então, a gente tem condições melhores no sudeste, mas condições piores principalmente na região norte quando a gente fala de saneamento, né? Então, você pensa, bom, mais de dois terços da cidade não tem nenhum sistema de tratamento. Olha, eu vou aproveitar essa sua fala para confirmar que pesquisadores, inclusive você, né? Também, aqui avaliaram, né? Os pesquisadores junto com você as condições de saneamento básico em 313 municípios amazônicos, apenas 2,6% apresentam condições adequadas. Isso. Em saneamento básico. Por outro lado, 35% foram classificados como em condições baixas e 15% como precários. Explica para mim isso. 2,6% não apresentam condições adequadas. Aí tem uma subdivisão na pesquisa que vocês realizaram. 35% condições baixas. Baixas já... E a outra é 15% com precário. Precário é que não tem praticamente nada, né? Isso. Na verdade, até esses que estão com condições adequadas, por exemplo, existindo uma estação de tratamento de esgoto já foi considerado como adequada. Mas veja, por exemplo, o município de Altamira, ele possui uma estação de tratamento de esgoto. Só que é o município que é o maior do mundo, acho, né? Em tamanho, em área. Com certeza, é o maior município do Brasil. E talvez seja o maior município do mundo em área. É um município enorme. Então, uma estação de tratamento de esgoto não é suficiente, né? E, obviamente, que não vai atender a todas as microbacias, porque são microbacias diversas que estão passando ali por aquele município. Então, mesmo assim, ele é considerado dentro desses 2,6% que possuem condição adequada, simplesmente pelo fato de já possuir uma estação de tratamento de esgoto. e essas estações de tratamento de esgoto, elas são raras, né? Na Amazônia. O termo correto seria dizer que elas são raras, né? Poucos municípios em todos os estados da Amazônia que possuem uma estação de tratamento de esgoto. Então, a gente está num passo mais atrás ainda quando a gente fala de Amazônia. Desculpa, eu te ouvi. Na verdade, é você, Martínio. o Desculpa tem resistências, tem uma resistência em relação à privatização, né? E eu quero saber de você, sua opinião. Eita! É um tópico um pouco cabeludo, né? Então, é complicado. Eu concordo com a fala do Desculpa quando o problema é um problema de gestão ambiental, não só gestão ambiental, mas até de saúde pública, de um serviço essencial cair nas mãos da gestão de mercado. A Equatorial é responsável aqui como concessionária de energia elétrica. Então, ao meu ver, não parece que é uma empresa que tem uma grande, bom, pelo menos regionalmente, a experiência dela no setor elétrico e não no setor de saneamento. E aqui no Pará é estadual, é a COSAMPA. Mas a gente, obviamente, não pode dizer que, por ser um serviço estatal, que ele é de qualidade, que existem diversos problemas aqui também no sistema estadual. Problemas desde a base, Joel. Por exemplo, a água aqui, ela é captada, a água de Belém é captada do rio Guamá, que é um rio que recebe esgoto da cidade, recebe de cidades que estão à montante e da própria Belém. Esse rio recebe essa carga de esgoto dos canais, canais que são, alguns deles são verdadeiro esgoto a céu aberto. Então, tudo isso cai nesse rio. A água desse rio, então, é captada por uma adutora, uma estação elevatória da COSAMPA. Essa água é captada e ela enche dois lagos aqui, que é o Lago Bolonha e o Lago Água Preta. Esses lagos ficam no Parque Estadual do Tinga. Então, a água que abastece o município é captada de um local que não seria o mais ideal, porque é uma região que recebe essas águas contaminadas. Então, isso passa para esses lagos e depois tem a estação de tratamento da COSAMPA. Então, é um pouco complicado aqui na escala local. E tem mais complicação nisso, porque 70% das cidades da Amazônia brasileira não possuem tratamento de água. Décio, eu preciso chamar nossa enquete, mas antes, rapidamente, quero te ouvir. Nós aqui em São Paulo também temos o esgoto céu aberto que é o UTT, né? É. É um problema grave. É. Infelizmente, é uma vergonha, para nós. E nós temos aí vários planos de descontaminação. É um processo bastante complexo fazer a descontaminação do Rio Tietê e também a ligação dos esgotos, esgotos clandestinos, né? Da indústria e de próprias, de residências também. Mas tem solução, é possível. Agora, veja, nós pegamos uma empresa como aqui, a Sabesp, que era uma empresa que tinha lucro, né? Tem lucro em a Sabesp, não é empresa deficitária, uma empresa com grandes problemas e que o Estado não dá conta. E nós transferimos a gestão dela, é claro que ela continua ainda sendo do Estado, né? Em parte, mas transferimos a gestão dela para uma outra empresa que vai obedecer a uma certa lógica. A despoluição do Tietê só vai ter sentido se der lucro para a empresa. Vamos ver qual é o lucro que eles querem perceber. Agora, de fato, a gente percebe que São Paulo acaba sendo uma referência para várias cidades ou para várias regiões da gestão, tanto para bem quanto para mal. E, no caso do Tietê, eu estou achando que é um exemplo do quanto para mal, né? Muito bem. Agora nós vamos para um resultado da nossa enquete. Todo o programa, Décio e Martinelli, nós realizamos uma enquete com os nossos seguidores no Instagram. eles acabam opinando a respeito de uma pergunta que a gente envia. No programa de hoje, a gente perguntou você conhece os impactos do microplástico no meio ambiente? A resposta, sim, zero. Não, 100%. A maioria das pessoas que nos seguem, isso reflete também porque nós temos seguidores da classe média, da população de baixa renda, enfim, aqui nós temos uma radiografia do que é a sociedade brasileira, dos seguidores do observatório. Por mês, a gente recebe quase 3 milhões de pessoas aqui nas nossas redes sociais, com os nossos programas de rádio também. Então, 100% não conhece o impacto microplástico. te surpreendeu, Martinelli? Olha, bom, eu esperava que a maioria não conhecesse, mas eu esperava que uma porcentagem ali respondesse que sim, uns 10%, pelo menos. Então, de certa forma, surpreende, sim, eu achei que... esse tema no Brasil ainda é recente, na Amazônia ainda mais recente, mas os estudos microplásticos na Amazônia começaram em 2014, então a gente está fazendo uma década agora. então eu esperava que pelo menos alguma porcentagem de respostas ali sim, conheço o impacto. A seguidora Samira Lopes fez uma pergunta. Aliás, eu tenho uma pergunta de cada seguidor aqui. Eu vou começar com você, Décio. Ela perguntou, a evolução tecnológica pode ajudar na melhoria do saneamento básico? Ah, sem dúvida. Aliás, essa é a história, a melhoria tecnológica com melhores resultados no saneamento básico. Isso, não tenha dúvidas. Agora, existem uma série, uma série de tratamentos que estão nos institutos de pesquisa, nas universidades, para ganhar escala. Isso leva um tempo de investimento. O próprio ganhar escala, ser aplicado em situações maiores, também exige algum nível de investimento. Agora, quando a gente fala, por exemplo, no saneamento, vamos usar membranas filtrantes, porque essas membranas filtrantes, elas acabam dando conta de uma série de poluentes que não são só os clássicos. Tem uma coleção do que a gente pode falar. Tudo bem, até é possível, mas o investimento e a manutenção de um sistema de membranas filtrantes ainda é muito caro. Vale mais a pena a gente investir na proteção dos nossos recursos naturais, na coleta do esgoto, no tratamento dele, do que simplesmente pensar, vamos depois tratar a água para o abastecimento público, porque isso gera uma externalidade, um custo para o usuário bastante grande. Quando a gente está falando da questão de concessão ou privatização do sistema de saneamento, é claro que esse custo vai passar para o bolso das pessoas, então a gente vai pagar um pouco mais caro por essas tecnologias, mas elas são um caminho com o tempo tendendo a baratear, mas tem o seu custo. O seguidor José Marques Martinelli, ele pergunta como as melhorias no saneamento básico podem ajudar a reduzir a contaminação por microplásticos? É, eu recebi a resposta do Desce, mas complementando o que o Desce comentou agora, os serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais. Então, quando a gente tem um ecossistema natural, a gente tem que lembrar que isso é uma linha de pesquisa importante, que a gente demonstra para a sociedade que um ecossistema natural, um rio preservado, uma unidade de conservação, uma floresta em pé, ela provê valor econômico, ela provê serviços e produtos. Por exemplo, a gente tem aqui sistemas agroflorestais, com castanha do Pará, com cacau orgânico, cupuaçu, então a gente produz produtos da floresta e frutos que vão gerar polpa, chocolate, etc., de alto valor econômico. Então, um sistema natural bem preservado, ele provê para a gente serviços ambientais, serviços ecossistêmicos e isso é valorado, isso tem um valor em dinheiro. Então, mostrar que esse ambiente, ele inteiro, ele intacto, ele rende mais do que ele degradado é muito importante. Então, mostrar para a sociedade que os serviços ecossistêmicos, eles têm um valor alto para nós e é mais barato mantê-los assim do que destruir, degradar e depois buscar alternativas de recuperação, de reflorestamento, de mitigação dos danos, de recuperação. Um exemplo desse é o próprio Rio Sena na França, agora nas Olimpíadas, com toda essa discussão sobre a recuperação, que é uma recuperação parcial. Você recupera a coluna da água, mas o sedimento continua contaminado. E a contaminação do sedimento, ele é transportado periodicamente para a coluna de água. Então, fugir um pouquinho da pergunta que você fez, não é, Joel? Sim, existem tecnologias, principalmente filtração da água para redução da quantidade de microplásticos. O problema é que os microplásticos, como o Décio também comentou, são partículas de diversos tamanhos diferentes. Quanto menor a partícula, mais difícil de remover da água. Então, a gente consegue remover parte dessas partículas da água, mas as menores, quanto menor, mais difícil de remover. Você ajuda parcialmente? As pequenas ainda requerem um tratamento mais minucioso, é isso? Isso, isso, e na verdade eu nem sei responder exatamente se seria possível, dependendo da escala de tamanho, quando a gente chega em tamanhos como de bactérias, como 2 micrômetros, ou até menor, porque a gente tem até os nanoplásticos, que são plásticos ainda menores na escala de nanômetros, que a gente não comentou aqui, mas imagina que uma bactéria tem cerca de 5 micrômetros de tamanho, e aí você tem microplásticos que tem 50 nanômetros, ou seja, eles poderiam estar dentro das bactérias de tão pequenos que eles são. Então, isso é um desafio, é um desafio preocupante. nos próximos anos, se não tomarmos nenhuma medida, nenhuma política pública, nenhuma medida para esclarecer a população e também os investidores, os empresários que ainda resistem numa mudança. Odécio, o Martinelli falou da contaminação dos rios, aí eu volto no nosso rio aqui, no nosso rio TT. Se começar agora, você acredita que quando nós vamos acabar com a contaminação do rio TT? Bom, Joel, uns bons anos nessa história, desde que a gente faça muito bem. E qual é o desafio? Acho que uma das primeiras coisas é justamente parar de descarregar, parar de descarregar esgoto sem tratamento no rio TT. Essa é a primeira coisa. Não adianta fazer o tratamento da água lá na calha do rio mesmo, que isso não vai resultar para vários anos. Veja, a natureza tem os seus mecanismos, o próprio rio TT, tem um fenômeno chamado autodepuração, é um fenômeno natural. Lá no interior, o rio TT não tem os níveis de poluição que tem dentro da cidade de São Paulo. Mas a gente não pode contar apenas com esse tipo de mecanismo. Então, a primeira coisa, fazer as conexões e coleta do esgoto. Depois, tratá-lo, porque tem lugar que coleta, mas descarrega esse esgoto não tratado. só estamos fazendo a coleta, não estamos fazendo o tratamento. Veja, Martinelli falou da questão dos serviços ecossistêmicos, eu tenho um exemplo para Guarapiranga, que bem rápido, em 2018, nós publicamos um resultado numa revista sobre água, questão de água, que foi do mestrado de um aluno nosso, o Felipe Obrito, em parceria com uma colega aqui do Departamento de Engenharia Química, a professora Simone Miralha. E nós estimamos o serviço ecossistêmico que as matas ciliares ou a cobertura vegetal, na verdade, ela proporciona para a qualidade da água. Então, quando a gente tem mais vegetação na bacia hidrográfica, a gente tem uma qualidade de água melhor. E isso foi, depois, mais aprimorada, essa análise, por uma outra mestranda nossa, a Marimélia Adas. E aí, o que aconteceu? Nós vimos que, por exemplo, entre 2011 e 2030, que a gente está pensando a agenda 2030 ou desce, se nós ficarmos perdendo as matas ciliares que fazem parte da bacia do Guarapiranga, o que isso vai representar em perda de qualidade da água e necessidade de gastar com o tratamento dessa água? 138 bilhões de dólares. Em 20 anos, vamos ter que gastar 138 bilhões de dólares para tratar essa água, para voltar ela para um nível que ela já teve, naturalmente. Quer dizer, queremos fazer esse investimento? Fora que a gente pede outros serviços importantes. Não é para virar como o Rio Tietê, a represa Guarapiranga. Então, isso dá um exemplo de como a cobertura vegetal presta um serviço para nós e a gente teria que gastar com o reagente químico. Bom, você está dando uma notícia muito importante da contaminação da represa Guarapiranga, que abastece aqui boa parte da população de São Paulo. Quatro milhões milhões de pessoas. Quase quatro milhões de pessoas. O microplástico do Rio, o Joel, lá a gente viu o microplástico da década de 20, início da represa até 2010. E nós percebemos que na década de 80 houve uma explosão da quantidade de plástico na represa associada a duas coisas, principalmente, a ocupação da bacia hidrográfica e esgoto sendo lançado na represa, mais a própria introdução das embalagens e produtos plásticos. Ou seja, nós tínhamos microplásticos da década de 20 do século passado. E só de 40. De 40. A gente viu as primeiras fibras plásticas na represa Guarapiranga. Então, é uma longa história. E não é só a bacia amazônica, viu, Martinelli? Aqui nós estamos sofrendo um problema grave. Agora, a Guarapiranga, que, como o Décio disse, abastece mais de 4 milhões de pessoas. Eu quero fechar a nossa enquete. Muito obrigado a você que participou. Já fizemos as perguntas dos ouvintes. Se você quiser participar, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram e você também pode mandar uma pergunta ou conversa com a nossa produção. Para mais as informações, observatório trecetor.org.br ou nos siga nas nossas redes sociais. Lembrando que o trecetor é sempre em numeral. Chegou a hora dos destaques da semana. Direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Lucas Neves tem as informações. Olá, eu sou o Lucas, jornalista do Observatório do Terceiro Setor e hoje eu vou mostrar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque na última semana no nosso site. GIF promove a abertura oficial do mês da filantropia negra 2024. Edital Sebrae Startups apoia negócios inovadores no Cerrado e no Pantanal. Prêmio LED 2025 auxilia iniciativas inovadoras na educação. Tecnologia inovadora da USP ajudou a equipe olímpica de judô nessas Olimpíadas de Paris 2024. Esses foram alguns dos principais destaques do site do Observatório. Você pode conferir estas e outras matérias acessando observatório 3setor.org.br Lembrando que o 3 é sempre o numeral. Até a próxima semana. Esse foi o Lucas Neves direto da redação do Observatório do Terceiro Setor que volta na próxima semana. Nesse crescimento com a contaminação de microplásticos quanto a bacia ideográfica do Amazonas. Bom, quando a gente fala da Amazônia, não só a Amazônia brasileira, mas a Pan-Amazônia, a gente ainda sabe muito pouco sobre a distribuição, a quantidade de microplásticos. Bom, o ano passado saíram dois trabalhos importantes, um é de um espanhol, o Rico, e tem um trabalho também de uma aluna minha de mestrado, a Luana, a Luana para a Baía do Guajará, aqui em frente à cidade de Belém. E o Rico fez ao longo do rio Amazonas. E aí as quantidades de microplásticos são semelhantes entre os dois trabalhos. Não são quantidades grandes, mas também não são pequenas, vamos dizer que são moderadas, quantidades moderadas de microplásticos. Mas a gente esperava também que, a gente sempre espera que seja menos do que a gente encontra. isso acende um alerta de que essas quantidades deveriam ser menores pelo volume de água, pelo fluxo de água que essas bacias comportam anualmente, que são bacias maiores que as do sul, do sudeste, nordeste do país, em volume de água. Então, tem muitas áreas que a gente não conhece ainda a quantidade de microplásticos, essa dinâmica, mas elas, até onde a gente estudou, elas estão associadas aos grandes centros urbanos e por isso que a gente associa isso à falta de saneamento e contaminação dos municípios. Então, as cidades, principalmente, devem ser as principais fontes de microplástico para os rios da Amazônia. Bom, como eu disse, nós estamos caminhando para o final do programa. Técio, a produção acadêmica tem sido muito grande, vocês já citaram vários mestrandos a respeito do impacto que o microplástico causa no meio ambiente, nos rios, sobretudo, lá no Amazonas. Agora, o que a gente espera é que esses estudos se transformem em políticas públicas para a gente pensar no futuro melhor. Pois é, João, é isso mesmo, esse é o nosso objetivo também, a gente não está na academia só para produzir resultados e publicar nos artigos e valoriar disso, é claro que a gente quer que isso se converta em políticas públicas e é interessante que haja parcerias com vários setores da sociedade para que nós possamos fazer com que essas políticas públicas não só sejam planejadas, mas que elas aconteçam. Um programa como esse que nós estamos debatendo esse tema, que veja, a enquete de 100% das pessoas não sabem o impacto dos microplásticos, eu até ficaria na dúvida se as pessoas entenderam o que é microplástico exatamente. Quando a gente fala com pessoas que não estão estudando isso, mesmo dentro da academia, nem todas têm a perfeita noção do que o impacto que ele pode causar na natureza. Eu queria fechar o programa de você, um acadêmico, conversar com o nosso ouvinte, um cidadão comum, de como ele pode, ele, começar uma mudança na utilização do plástico. Nós, eu, que usamos as sacaulinhas, como disse no início do programa, para coletar lixo, fazer a coleta seletiva, enfim, de como eu posso começar a contribuir? Quem está nos ouvindo? Para quem está nos ouvindo? Individualmente, nós temos que reduzir o uso de plástico, principalmente o plástico de uso único. Plástico de uso único, como o Martinelli colocou lá em uma parte da nossa entrevista, para a saúde, não tem jeito, a gente tem que usar mesmo, ninguém vai voltar a usar seringa de vidro. Agora, para o dia a dia, sabe, a colherzinha de plástico, aqueles mexedores, né, de café, uma série, embalagens que a gente usa, essas coisas, a gente tem que reduzir drasticamente o nosso uso e substituir por aquilo que é possível, né, pressionar até a indústria isso. Então, quando você vai no comércio, as pessoas te oferecem embalagens plásticas ou itens plásticos de uso único, recuse, pense uma outra alternativa e que existem várias para a gente aplicar. Isso é muito importante e o perfil do consumidor, o comportamento do consumidor, modula, né, o próprio setor de serviço, setor de comércio, setor industrial, para rever a forma como lida com o uso do plástico. Então, atenção no plástico de uso único. Só por fim, na minha mensagem aqui também, quando a gente fala assim, já vi também, né, por exemplo, na padaria, falar, ah, mas o plástico é reciclável ou ele é até biodegradável. Tem o trabalho de um colega aqui da Unifesco, Ítalo Braga, lá da Baixa Santista, em que eles testaram dezenas de itens plásticos que se diziam biodegradáveis. Rapidamente, Martineri, quer completar? É, canudinhos de aço inox, por exemplo, meu filho sempre usa, né, e esses dias eu comprei escova de bambu, escova de dente de bambu. Só que qual o problema? A escova de dente de bambu é mais cara que a de plástico. Então, isso faz parte de políticas públicas de incentivo, porque se a escova biodegradável é mais cara, ela vai ser vendida a menos, né, então a gente precisa também de incentivos fiscais aí para que esses produtos biodegradáveis tenham valores mais atrativos para que sejam realmente consumidos, né, porque eu vou comprar escova de bambu, mesmo sendo mais cara, mas a maior parte da população vai comprar a mais barata, né, que é de plástico. É verdade. Bom, para fechar o nosso programa numa palavra, qual é o seu maior medo em relação ao tema do programa de hoje, Décio? Ah, João, é não ter solução. Não ter solução. Martinelli, não ter a solução implementada, sabe, não ter a solução implementada, vamos lá. Não ter a solução implementada. Martinelli, qual é a sua maior esperança? É, realmente, políticas públicas, políticas públicas em nível nacional e internacional, né, para que haja mudança, se não tiver a permanecer como está. Em mais uma edição do Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação do Décio Semensato, do Centro do Departamento de Ciências Ambientais, do Campus Diadema, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp, a José Eduardo Martinelli, professora de Junto do Instituto de Ciências, de Geossciências da Universidade Federal do Pará. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais. Basta procurar por Observatório Tres Setor no Instagram e no Facebook, o site observatoriotresetor.org.br. Esse programa foi produzido pelo Núcleo de Rádio do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.